Mais recursos para apoiar projetos de catadores de materiais recicláveis. A terceira fase do programa Cataforte vai destinar 200 milhões de reais para capacitação e melhoria de infraestrutura em cooperativas. Hoje, para esses catadores de materiais recicláveis, foi dia de parar as atividades do dia a dia e participar, no Palácio do Planalto, do lançamento da terceira fase do programa Cataforte, que agora vai focar em negócios sustentáveis. Os catadores organizados contribuíram para a redação final do programa, que desta vez vai destinar 200 milhões de reais para empreendimentos de catadores de materiais recicláveis. Os recursos serão usados para financiar ações e inserir cooperativas no mercado da reciclagem, com oferta de assistência técnica, capacitação de pessoal e ampliação da infraestrutura das associações. Tivemos o Cataforte 1 e o 2, que eram o processo de organização dos catadores. O Cataforte 3 é uma continuidade do processo e um fortalecimento para o cumprimento da política nacional. Para nós, enquanto catadores e cooperativas de catadores organizados, é uma riqueza muito grande para nós, enquanto trabalhadores, e isso também traz para nós uma resposta do nosso diálogo que a gente vem fazendo com os governos, tanto nível municipal, estadual e federal. De acordo com a Fundação Banco do Brasil, parceira do programa, dos 200 milhões de reais anunciados para o Cataforte, cerca de 170 milhões de reais serão recursos não reembolsáveis, ou seja, sem a necessidade de pagamento posterior. Os outros 30 milhões de reais serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis na gestão de resíduos merece o mesmo tratamento estratégico, tendo em vista que mais de 90% deles ainda realiza as atividades de forma isolada nos lixões e ruas dos municípios brasileiros. A Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 determina o fechamento dos lixões a céu aberto em todo o país até 2014. E a terceira etapa do Cataforte chega para oferecer aos catadores que trabalham nos lixões ainda existentes a possibilidade de negócios sustentáveis. Com isso, você permite que pessoas que viviam à beira, completamente marginalizadas, invisíveis, passem a ser profissionais atuantes e atuantes de forma cooperativada, o que é melhor. Portanto, dando um grau de profissionalismo para essa categoria que, de um lado, resgata a vida de tantas pessoas e, ao mesmo tempo, dá uma inestimável contribuição para a questão ambiental no país. Nesta quarta-feira, foi lançado também um edital de seleção de redes de cooperativas de recicláveis em todo o país, para que elas acessem os recursos disponíveis na terceira fase do programa Cataforte. Cataforte.